4 de julho, Flamengo entraram em campo pela abertura do Campeonato Piauense de 2015. Nas arquibancadas da Arena Itacoatiari em Piripiri, os torcedores compareceram e viram dentro de campo uma grande partida de futebol. Foi o 4 de julho que começou atacando e tomando conta do jogo. Outra vez, o 4 de julho aparecia bem nas jogadas, Lira, como sempre, trabalhando e dando assistência ao ataque colorado. O Flamengo respondia com os atacantes, também rubro-negros, dando trabalho ao goleiro Jailson. Mas o 4 de julho queria a qualquer custo sair com o pé direito e com resultado positivo dentro de campo. Mais uma vez o 4 de julho, outra jogada de perigo, outro gol desperdiçado, pedra preta, atacante do time colorado. O Flamengo não estava morto e também queria sair com os três primeiros pontos da tabela. O ataque não conseguia também finalizar as jogadas. O 4 de julho no finalzinho poderia marcar, mas não conseguiu finalizar a jogada. E assim, 4 de julho e Flamengo empataram em 0x0 na abertura do Campeonato Piauiense. Mas para os treinadores, Walter Maranhão, do Flamengo, e Claudio Leite, do 4 de julho, os dois treinadores fizeram uma avaliação positiva dessa abertura do Piauiense. Nós estávamos jogando diante de um grande adversário. Nunca foi mole o 4 de julho para o Flamengo e nem o Flamengo para o 4 de julho. Então essa história de que o 4 de julho só tinha jogadores de bairro, menino, não sei o quê, isso aí tudo era lorota. Ainda bem que nós nos precavemos para isso, porque eu sabia que aqui eles sempre formam grandes equipes, sempre formam equipes sóstas. Então nós viemos já preparados para isso e graças a Deus não perdemos o jogo, né? E vamos poder ter tempo para reorganizar essa equipe. Tivemos diversas oportunidades de fazer o gol, tanto no primeiro como no segundo tempo. Se o último passo capricha um pouquinho, nós tínhamos saído aqui com a vitória hoje. Nós já temos uma semana mais longa para trabalhar, mas já é diferente. E no outro final de semana com certeza vai ser um time diferente também. E no outro final de semana com certeza vai ser um time diferente.